Não me importa a onda que você está Em qualquer mar você vai me ver Onda grande, onda pequena Na maré alta, na maré vazia Não vai faltar a eterna companhia O teu amor O teu amor Que me levou pro mar Ele chamou e eu deixei Sufrem ondas de melodia Desci enormes montanhas de sonho O paraíso tem um tempo bom Corre devagar Devagar Oh baby Me dê o seu melhor Pra gente ser feliz Oh mom You have to do your best You have to do your best Não me importa a onda que você está Está Em qualquer mar você vai me ver Onda grande, onda pequena Na maré alta, na maré vazia Não vai faltar a eterna companhia Do teu amor Foi o teu amor que me levou Pro mar Ele me trouxe Ele me trouxe E eu fiquei Surfei em ondas de melodia Desci enormes montanhas de sonho O paraíso tem um tempo bom Corre devagar Corre devagar Oh baby Me dê o seu melhor Pra gente ser feliz Ser feliz Oh mom You have to do your best You have to do your best You have to do your best No, no, no You have to do your best Na, na, na Na, na, na Oh, oh Ai, 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 ai You have to do your best Na, 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 na Oh baby Oh baby, baby Oh baby, baby A CIDADE NO BRASIL